A letra que representa o Si menor é a letra B maiúsculo e a letra M minúsculo. Então B maiúsculo e M minúsculo significa Si menor. Como é que eu faço o Si menor aqui na prática? Eu vou usar os dedos 1, 2, 3 e 4, todos os dedos, 1, 2, 3 e 4, das casas 2, 3 e 4, casas 2, 3 e 4. Eu vou começar pelo dedo 2. Eu vou pegar o dedo 2 e colocar ele na segunda corda, na terceira casa. Na aula da terceira casa, dedo 2. E aí eu vou colocar o dedo 4 na corda 3, 4, corda 3, na casa 4. Bem no final da casa. E aí eu vou colocar o dedo 3 na corda 4, na casa 4. E aí o dedo 3 encosta no dedo 4. O dedo 1 que sobrou, eu vou atravessar ele em todas as cordas da casa 2. Atravessar ele em todas as cordas da casa 2. E aí eu vou encostar ele lá no traste. Eu não vou colocar ele lá atrás, tá vendo? Eu vou encostar ele no traste, no ferrinho. O ferrinho vai chegar até sumir aqui, ó. Tá vendo? Esse é o Si menor. Todo acorde que tem esse dedo atravessado em todas as cordas é chamado de pestana. É um acorde com pestana. É um acorde igual todos os outros acordes. E aí toda vez que você for fazer um acorde que é uma pestana procura distribuir a força em todos os dedos. Cuidado pra não colocar a força só no dedo indicador. Distribui a força em todos os dedos e coloque ele sempre no final da casa até sumir o traste. E aí você vai conseguir tirar o som melhor desse acorde. Esse é o Si menor.